Você sabe quais são os produtos que o Brasil mais exporta para o mundo? O Brasil é um país de proporções continentais e uma das principais economias do mundo. Com destaque nas vendas de itens de agronegócio, o país é um importante parceiro comercial no cenário global. Entre janeiro e outubro de 2020, as exportações brasileiras somaram 174,1 bilhões de reais. Alguns dos produtos que mais encontraram demanda no exterior são tradicionalmente associados às terras brasileiras, como soja, açúcar, milho e café. No entanto, a lista de itens mais comercializados pelo país é mais ampla. Na décima posição, temos os óleos combustíveis refinados. Eles são usados como combustíveis de carros e caminhões e tiveram uma participação de 2,41% no total de vendas do Brasil em 2020. As vendas de óleos combustíveis representaram um total de 5 bilhões de dólares em receita para o Brasil. O principal produtor de óleo combustível no Brasil é a Petrobras e suas refinarias ao redor do Brasil. Com um total de 5,55 bilhões de dólares vendidos em 2020, a carne de frango ocupa a nona posição no ranking de produtos mais exportados, representando 2,65% de todas as nossas vendas no último ano. Os destinos principais das exportações brasileiras de carne de frango são China, Japão, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos. Na oitava posição, temos a matéria-prima usada para vários produtos, que é a celulose. Em 2020, o Brasil exportou 5,69 bilhões de dólares em celulose, o que representa uma participação de 2,71% no total de vendas que o Brasil fez no ano passado. Mato Grosso do Sul é o estado brasileiro que mais contribuiu para este resultado. A celulose é o principal componente da parede celular de células vegetais, o que confere rigidez para as plantas e industrialmente, ela é processada para a produção de papéis e fibras. Ela também pode sofrer outros tipos de modificações e servir para a elaboração de plásticos. Na posição 7, temos o milho. O nosso setor de agronegócio é muito forte e o milho é um dos principais produtos que exportamos também. No total, o milho apresentou 2,82% de todas as nossas exportações, representando um total de 5,9 bilhões de dólares. Os destinos da exportação de milho em grãos é bem variada, tendo o Japão com 16%, Irã com 14%, o Vietnã com 9,1% e a partir do cereal são fabricados inúmeros produtos, como óleo, fubá, biscoitos, pães, massas, bolachas e etc. Outro grande segmento consumidor é o de fabricação de rações animais. Na sexta posição, com a participação igual a do milho, nós temos o farelo de soja, com 2,82% de participação. Este produto é usado basicamente como ração de animais e insumo para a fabricação de outros alimentos, como salsichas e embutidos. O Mato Grosso é o estado brasileiro que mais exportou o farelo e o resíduo da extração do óleo de soja. Na quinta posição, temos a carne bovina. O Brasil é um dos maiores exportadores de carne em todo o mundo. Só para se ter uma ideia, em 2020, o Brasil vendeu 6,68 bilhões de dólares de carne para o mundo. Os principais destinos das exportações de carne foram China e Hong Kong, com 41% e 11% respectivamente. Mas os destinos são bem variados. No quarto lugar, temos o açúcar. O Brasil, desde muito tempo, é um grande produtor de açúcar para o mundo. No ano de 2020, o Brasil exportou mais de 8 bilhões de dólares em açúcar e melado. Isso representou um total de 4,18% de todas as exportações que fizemos. Na terceira posição, com a medalha de bronze, temos o petróleo. O Brasil, com a Petrobras, é um dos grandes produtores de petróleo no mundo. No ano de 2020, exportamos um total de 19,5 bilhões de dólares deste produto para todo o mundo. O petróleo representa quase 10% de toda a nossa exportação. Na segunda posição, temos o minério de ferro. Aqui, como grande produtora deste minério, temos a empresa Vale. Em 2020, um total de 25,7 bilhões de dólares de minério de ferro foram vendidos para outros países do mundo. O principal destino das exportações foram a China, com 64%, seguido dos Estados Unidos, com 13%. Na primeira posição, temos ela, a soja. A soja é o principal produto que o Brasil vende para outros países. Só no ano passado, a soja bruta vendeu mais que 28 milhões de dólares deste alimento. O Brasil é o segundo maior produtor mundial de soja, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. 79% de todas as nossas exportações de soja tiveram como principal destino a China. E o estado que mais exportou soja foi o Mato Grosso. O nosso principal comprador em 2020 foi a China. Ela comprou 32% de tudo o que produzimos. E, logicamente, a soja foi o produto mais exportado para ela. Depois da China, temos os Estados Unidos como o segundo maior parceiro comercial, onde 10% de tudo aquilo que vendemos foram para eles. Neste caso, o produto que os Estados Unidos mais compraram do Brasil foi o minério de ferro. Outro grande parceiro comercial do Brasil é a Argentina. Para os hermanos, vendemos principalmente carros que correspondem a 16,7% dos produtos que vendemos aos nossos vizinhos. Obrigada pela atenção. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal.